E a gente continua com a primeira pergunta do Carlão. Na sua visão, até onde essas imagens que devem ter estampado manchetes em grandes veículos da imprensa no mundo prejudicam o nosso ambiente de negócios em atrair investidores? Olha, assim, a gente tem algum efeito negativo de ter passado por isso. Acho que seria muito mais problemático se fosse a primeira vez que tivesse acontecido, se fosse o primeiro país que passou por isso, mas a gente viu os Estados Unidos passando por isso dois anos atrás. Então não é como se fosse algo especial nosso. Quando aquilo ali acontece, com o que pode ser considerada a maior democracia do planeta, que é o caso dos Estados Unidos, a invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021, talvez, não lembro o ano especificamente, mas acho que dois anos atrás. Quando a gente tem aquele tipo de evento ocorrendo lá, eu acho que assim, torna-se mais do que natural a ideia de que é compreensível a gente ter esse tipo de evento acontecendo em qualquer lugar. Não é, obviamente, algo para levar na boa, para achar engraçado, nem nada disso, mas assim, que depois de ter acontecido com os Estados Unidos, acho que qualquer outro lugar não passaria a ideia de República de Banana, uma vez que, quando a gente tem forças conspiratórias hoje em dia, com auxílio de internet, por aí vai, a gente acaba vendo que tem um efeito muito maior, muito mais propagado do que se tinha antigamente, quando difusão de informação e capacidade de formação de grupos específicos era muito mais complexa do que hoje em dia com rede social e internet. Então, eu não acho que é propriamente, especificamente negativo para o nosso país, obviamente, não passa uma imagem da maior segurança do mundo, mas eu não acho que, como eu disse hoje no Abertura de Mercado, eu não acho que a gente vai ver efeito disso médio e longo prazo. Eu acho que a gente tem algum efeito de estresse momentâneo, hoje o mercado, de qualquer forma, reagiu consideravelmente bem, justamente porque o que a gente tem ali é o evento causado por um grupo pequeno, consideravelmente pequeno, de pessoas mais ao extremo do lado bolsonarista ali, que claramente, a parte que mais me deixou, não vou dizer surpresa, mas a parte que eu vejo como mais problemática, é o estrago que foi feito em bens que historicamente não tem, histórica e artisticamente, não tem muito como reaver, sabe? destruição de pinturas, de móveis muito antigos e por aí vai, acho que esse tipo de coisa mostra a falta de pensamento na estrutura como um todo dos que estavam envolvidos naquilo, do quanto aquilo ali é irreversível, do quanto aquilo ali não tem como voltar atrás, sabe? Mas com relação ao ambiente de negócio, eu acho que o Brasil ganhou muito mais um apoio internacional, eu comentei hoje no Abertura de Mercado, que a gente teve ali, já no domingo, mensagens ali aos chanceler brasileiros de 30 para mais países, e um apoio bem forte, veemente, no que tange o Biden, que tem, de fato, uma capacidade ali de mexer na possibilidade do que pode acontecer, dado que a gente tendo o apoio mais forte daquele país, isso acaba dificultando aí uma possibilidade de efetivamente inflar o pulmão de um golpe e efetivamente criasse uma ideia de que isso poderia acontecer. Claramente, Ibanez Rocha, o governador do Distrito Federal, agiu de forma extremamente responsável, assim, claramente, teve um pedaço considerável de membros ali da Polícia Militar do Distrito Federal que simplesmente não pararam para avaliar o reflexo de médio e longo prazo daquilo, no que tange justamente destruição de patrimônio público. Eu não estou falando de parede, de mármore dos palácios, eu estou falando de obras de arte que têm, assim, valor incontestavelmente irreparável que foram destruídas naquele processo. Então, assim, eu acho que o dano é muito maior para a questão cultural e social brasileira do que propriamente para o ambiente de negócio. A gente viu hoje justamente o reflexo de que aquilo ali não deve ter propriamente um efeito no que tange comércio internacional ou acho que o mundo como um todo compreende o movimento de uma parte menor da população que age de forma descasada do que é previsto constitucionalmente ou pelas regras e práticas democráticas. Então, não acho que afeta o nosso standing, a nossa capacidade de lidar com o comércio nacional. Não acho que isso vai ter efeito. é muito importante. Obrigado. E aí